Também se não for este, não é marido. Não sei se vocês quiserem, se calhar estavam à espera de vir ver uma banda a cantar O Pai da Criança, ou Tónico Beco, não sei o que. Também pode ser, também se arranja. E elas estão aqui a dizer, só se for eu sozinho. Eu não tenho medo ainda, mas ninguém conhece aqui. Esta aqui, acho que vocês todos conhecem, é muito fácil. No menos a vossa parte é fácil, é só um... Para mim é que é mais difícil, ok? Eu lembro, eu lembro, eu estava olhando, eu estava olhando e olhando tudo. Se inscreva no canal. 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 E aí